Estamos em mais uma visita técnica e hoje com uma piscina de aproximadamente 43 anos. Uma piscina toda em concreto armado, mostra aqui John. Ela já passou por alguns remendos, né? Então soltou o revestimento durante todo esse tempo e aí foi utilizada aquele recurso técnico com kit SOS, né? Que aí vem e cola debaixo d'água e tal, faz um reparo ali, um reparo aqui. Só que aí chega o momento que, mesmo sendo uma estrutura muito bem feita em concreto armado, na época não tinha impermeabilizantes, então era realmente o santo do concreto armado. A nossa piscina tem 10x5x1,29 de profundidade, não tem inclinação. Olha o ralo de fundo, olha como que eram os ralos de fundo. Perigoso, um nicho com uma saída e essa saída é toda de aço, tá gente? Lá no fundo eu vou mostrar pra vocês o quanto que isso já oxidou, né? Hoje nadar nessa piscina já ficou perigoso, né? Porque corre risco aí de cortar o pé, cortar a mão, muita cerâmica lascada, quebrada. Olha só, como que o reboco já sofreu bastante, ó. Já tá com alguns buracos aqui também, né? A piscina, ela apresenta um vazamento, né? Um vazamento pequeno, né? Mas que incomoda bastante. Já cai água lá no estacionamento, correndo risco de danificar os carros do cliente. Gente, olha só a alimentação dessa piscina, ainda com aquela tubulação modelo antigo. A alimentação dela é aqui, ó. Com essa gradinha, tá vendo? Ela não tem, é uma piscina que ela não tem ladrão. Ela tem dois retornos, né? Tem lá um ponto de aspiração que tá bastante oxidado também. Então essa é a casa de máquinas, né? Bem avantajada. Pelo menos na época se preocupava bastante com espaço, né? Pra poder trabalhar. Olha como que já oxidou até as lâmpadas. Olha só. Às vezes, o vazamento já tem um bom tempo, né? Que tá acontecendo, mas a tendência é aumentar. Tá vendo o tanto que tá vazando aqui? Aqui é a casa de máquinas, ó. Então tem essa casa de máquinas. Olha o tanto que essa... Como é um corpo único... Olha a tubulação. Oxidão inteira. Tá vendo? Olha só. Esse registro, ele nem fecha mais já. Então, precisa ser feita a desmontagem, né? A gente vai elaborar aí um projeto elétrico hidráulico em cima do arquitetônico novo. Esse projeto elétrico hidráulico com um projeto estrutural, trazendo novos ambientes pra nossa piscina. Uma piscina moderna, bonita. E executar toda a parte de montagem da casa de máquinas, com novos sistemas de filtração, sistemas de tratamento inteligente, que é o sistema de mineralização, que a gente já mostrou aí pra vocês, né? Sistema de iluminação. Então vai valorizar muito a nossa piscina aí. Olha só, gente. Debaixo da piscina, nós temos já um ponto de captação improvisado, porque aqui tem um vazamento constante, né? Um dos pontos de vazamento, lá dentro na casa de máquinas, eu vou mostrar pra vocês. O tubo passa aqui, vem aqui, ó. E olha só. Então já foi direcionado aí o ponto de vazamento. Gente, e isso só resolve o problema da goteira, porque dentro ali da estrutura, recebendo aí todo esse vazamento, tá corroendo a malha de aço e isso pode trazer graves problemas estruturais. E aí, gostou desse vídeo? Olha que vista maravilhosa pra gente encerrar. Acompanha aí com a gente, que tem muita coisa legal sendo lançada aí no nosso canal. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima!